Olá alunos e alunas do YouTube, vamos começar a nona aula do curso de farmacologia. Na aula passada vimos os fármacos que promovem o relaxamento muscular por bloqueio de receptores nicotínicos na placa motora. Fármacos esses extremamente importantes como adjuvantes em anestesias. Hoje falaremos sobre os principais aspectos anatômicos e funcionais do sistema nervoso central. Essa aula foi dividida em duas partes. Na primeira falarei sobre a anatomia e fisiologia do sistema nervoso central. E na segunda parte falarei sobre os neurotransmissores, receptores e principais vias neuronais encontradas no sistema nervoso central. Eu sou o professor Sérgio e começa agora mais uma videoaula. O assunto de hoje é introdução à farmacologia do sistema nervoso central. Então o que veremos nessa aula? Falaremos sobre a divisão anatômica e funcional do sistema nervoso central, sobre como ocorre a comunicação entre neurônios, quais os principais neurotransmissores e quais os principais receptores encontrados no sistema nervoso central. Receptores e neurotransmissores esses que se organizam em vias. Então vamos entender também quais são e onde são encontradas as principais vias de neurotransmissores cerebrais. E finalmente, a classificação das drogas psicotrópicas. Como elas são classificadas? Aulas que nós veremos em detalhes, cada uma dessas drogas, mas hoje nós falaremos sobre um apanhado geral sobre as drogas que agem no sistema nervoso central. O sistema nervoso é dividido em duas partes. Sistema nervoso periférico, que nós falamos um pouco sobre ele nas aulas passadas. Uma parte do sistema nervoso periférico é o sistema nervoso autônomo. E o sistema nervoso central, que é o que nós vamos falar nas próximas aulas. O nervoso central é subdividido em encéfalo e a medula espinhal. Encéfalo e a medula espinhal. Então vamos falar um pouquinho sobre o encéfalo. O encéfalo é dividido em três partes. Ele é dividido em cérebro, cerebelo e tronco encefálico. O cerebelo, por sua vez, é subdividido em telencefalo e diencefalo. E o tronco encefálico é dividido em mesencefalo, ponte e bulbo. Então vamos ver isso na estrutura anatômica em si, na estrutura anatômica propriamente dita. Bem, o cérebro está aqui em cima, é a parte principal do sistema nervoso central. O cérebro possui duas partes, como nós vimos. O diencefalo, essa região mais central. E o telencefalo, que é a região cortical, essa parte maior. Nós temos também o tronco encefálico, como nós vimos. O tronco encefálico é subdividido em mesencefalo. Em ponte, essa região mais abaulada, é a ponte. E essa região mais baixa aqui, é o bulbo. E mais atrás, nós vimos o cerebelo. O cerebelo é a terceira parte do sistema nervoso central. Bem, o neurônio é a unidade básica do sistema nervoso. É a célula que compõe o sistema nervoso. Aproximadamente 100 bilhões de células, 100 bilhões de neurônios, compõem todo o sistema nervoso. E quais as funções dos neurônios? Primeiro, é reagir a estímulos. Então, o estímulo é capaz de desencadear uma reação intracelular no neurônio. E essa reação é propagada, é desencadeada para outras células. Então, além de reagir a estímulos, o neurônio também é capaz de transmitir a excitação que recebeu desse estímulo com bastante rapidez para outras partes da mesma célula, ou seja, para outras partes do neurônio, para outros neurônios, para as células musculares e para as glândulas. Então, essas são as principais funções dos neurônios. Reagir a estímulos e transmitir essa excitação para o próprio neurônio, para outros neurônios, para as células musculares e também para as glândulas. Os neurônios são formados por três partes. Os dendritos, que são essas ramificações existentes próximas do corpo celular. O corpo celular propriamente dito, que é a célula como nós conhecemos. E os axônios, que transmitem o impulso nervoso a partir do corpo celular em direção ao próximo neurônio. Então, nós temos três partes que compõem o neurônio, os dendritos, que recebem o impulso nervoso. O corpo celular, que processa o impulso nervoso. E o axônio, que transmite, que veicula esse impulso nervoso para o próximo neurônio. Mas como ocorre, então, a comunicação entre os neurônios? Então, os neurônios precisam se comunicar. Afinal de contas, o impulso nervoso, na maioria das vezes, é gerado no sistema nervoso central. Mas ele é propagado para as diversas células, para as células musculares, para os órgãos, para os tecidos periféricos. Então, esse processo acontece através de uma comunicação entre neurônios. Essa propagação acontece através de uma comunicação entre os neurônios. Então, os neurônios são células comuns que apresentam estruturas celulares, como as demais células. Apresentam, por exemplo, retículo endoplasmato congoso. Apresentam ribossomos. Apresentam complexo ligoujo. Apresentam mitocôndrias. E apresentam também núcleo. Então, são células comuns. E os neurônios, eles transmitem informação recebida dentro do próprio neurônio, através de sinais elétricos. Então, nós vamos ver, mais adiante, que os neurônios, ao receber o estímulo, eles promovem alterações na polarização da membrana. E essa alteração na polarização é o sinal elétrico, é o impulso nervoso, que propaga a informação recebida, que propaga aquele estímulo que foi recebido pelo neurônio dentro do próprio neurônio. Entretanto, quando o neurônio propaga essa informação, ele precisa se comunicar com outros neurônios. Então, a comunicação entre dois neurônios se dá através de sinais químicos, que são os neurotransmissores. E esses neurotransmissores vão desencadear um estímulo semelhante ao que foi desencadeado no neurônio anterior, propagando, assim, o impulso elétrico. Então, a comunicação neuronal dentro do neurônio acontece através de sinais elétricos e entre neurônios, através de sinais químicos. Então, o primeiro neurônio, ele recebe o estímulo, nós podemos verificar aqui, recebe o estímulo, ele propaga esse estímulo através de alterações elétricas dentro desse neurônio, e esse neurônio, ele produz neurotransmissores que veiculam a informação, veiculam a transmissão através de uma fenda sináptica para o segundo neurônio. Então, é assim que acontece a transmissão neuronal. Então, como eu havia falado anteriormente, o neurônio, para criar um impulso nervoso, para levar o impulso nervoso, ele precisa despolarizar a membrana. E o que significa isso? Significa criar o que se chama de potencial de ação. Então, inicialmente, o neurônio, ele apresenta como carga elétrica interna da membrana, uma carga elétrica negativa de aproximadamente menos 70 milivolts. Por alterações na composição de íons internos e externos ao neurônio, essa carga elétrica dentro do neurônio passa de menos 70 milivolts para mais 10 milivolts. Ou seja, passa de um potencial negativo para um potencial positivo. Passa de uma tensão negativa para uma tensão positiva. Isso é o que nós chamamos de potencial de ação. Ou seja, essa variação de carga elétrica que é suficiente para veicular o impulso nervoso e propagar esse impulso nervoso durante todo o percurso, durante toda a extensão desse neurônio. Como é que acontece, então, esse impulso nervoso, esse potencial de ação? Nós podemos verificar aqui as concentrações médias de íons dentro da célula, no interior da célula, e fora da célula, na região extracelular. Todas as concentrações aqui estão em milimolar, certo? Então, nós podemos verificar aqui que as concentrações de sódio extracelular são muito maiores do que as concentrações intracelulares. Ao contrário, as concentrações de potássio dentro da célula são muito maiores do que as concentrações de potássio fora da célula. E as concentrações de cloreto fora da célula são muito maiores do que as concentrações de cloreto dentro da célula. Os outros íons, eles apresentam variações também, mas são menos pronunciadas, são menos importantes do que desses três íons. Então, dessa forma, a célula está no seu potencial de repouso, que é aproximadamente menos 60 milivolts, certo? Então, menos 60 milivolts, ou seja, dentro da célula é negativa, fora da célula é positiva. Quando a célula recebe um estímulo, ela vai promover uma despolarização da membrana. E o que é que essa despolarização da membrana ocorre? Inicialmente, ocorre a entrada de íons sódio. E acompanhando ao mesmo tempo que ocorre a entrada de íons sódio, nós temos a saída de íons potássio. Só que eles não entram e saem na mesma proporção. Entram três íons sódio para cada dois íons potássio. São três sódio para cada dois potássio. Então, significa que o número de cargas elétricas positivas que entra é superior ao número de cargas elétricas que saem. Então, relativamente, o interior deixa de ser negativo para ser positivo. E, relativamente, o exterior deixa de ser positivo para ser negativo. Isso é o que nós chamamos de despolarização. Por isso, a célula passa de menos 60 milivolts para mais 30 milivolts. Então, essa variação de carga elétrica é responsável por veicular o impulso nervoso dentro do neurônio. Então, vamos ver a sequência do potencial de ação. A célula está aqui em um potencial de repouso, menos 70 milivolts. Aconteceu um estímulo. Esse estímulo promoveu a abertura de canais de sódio. Esses canais de sódio abriu e o sódio entrou e o potássio saiu naquela proporção que eu havia falado anteriormente. Então, nós temos a elevação do potencial de membrana nessa região amarela aqui, onde houve a abertura dos canais de sódio. Posteriormente, mais canais de sódio abrem. Então, esse processo de abertura dos canais de sódio é a despolarização, mas não foi atingido ainda um limiar para a propagação do impulso nervoso. Quando novos canais de sódio abrem, quando mais canais de sódio abrem, aí sim, uma porte muito maior de sódio entra na célula. E esse aporte maior de sódio promove a elevação do potencial de membrana de menos 70 para mais 30 milivolts, atingindo, assim, o que se chama de potencial de ação. Potencial de ação. Então, a membrana despolariza, mas não necessariamente ela atinge o potencial de ação. Apenas quando muitos canais de sódio conseguem abrir e a membrana consegue realmente ficar bem positiva, é que ela pode atingir o potencial de ação. Ao atingir o potencial de ação, o impulso nervoso é propagado. Bem, mas os canais de sódio não ficam abertos eternamente, eles vão se fechar. E ao se fechar, eles vão impedir a entrada de mais sódio. Só que os canais de potássio permanecem abertos mesmo depois que os canais de sódio se fecham. E por permanecerem abertos, eles contribuem com a diminuição do potencial de ação. E os canais de potássio, ainda tem mais um detalhe, os canais de potássio, eles passam mais tempo abertos do que os canais de sódio. Portanto, uma maior quantidade de potássio sai do que a quantidade de sódio que entrou. Isso significa que a célula não volta imediatamente ao seu potencial original. Ela volta para um potencial mais negativo. Então, essa última fase aqui é a fase da hiperpolarização. Da hiperpolarização. Então, só relembrando. Os canais de sódio se abrem, acontece uma despolarização. Mais canais de sódio se abrem, essa despolarização é grande o suficiente para gerar um potencial de ação. Os canais de sódio se fecham, os de potássio permanecem abertos, mais potássio sai. A despolarização diminui até causar uma hiperpolarização. Certo? Então, é assim que acontece o impulso nervoso. Bem, mas em que sentido? Qual é o fluxo do impulso nervoso? Qual é a polarização do impulso nervoso? Então, nós podemos verificar nessa imagem aqui que o impulso nervoso acontece dos dendritos até o corpo celular e daí segue até o axônio, onde gera a capacidade desse axônio de liberar neurotransmissores. Então, o impulso nervoso se inicia nos dendritos. Então, o estímulo ou o neurotransmissor de um neurônio anterior, ele estimula os dendritos a produzirem um impulso nervoso que vai ser propagado para o corpo celular e sequencialmente para o axônio, para a liberação de um novo neurotransmissor a estimular o órgão efetor ou a estimular um novo neurônio. E o que é que ocorre durante a despolarização? Então, durante a despolarização, como nós vimos, há uma geração de uma carga elétrica diferente do que vinha sendo gerada. Acontece uma alteração de cargas elétricas, que antes era negativa dentro da célula, para uma carga elétrica positiva. E essa carga elétrica, essa alteração de carga elétrica, esse processo de despolarização, estimula a liberação de um neurotransmissor na fenda sináptica. Então, nós estamos vendo aqui um neurônio pré-sináptico, um outro neurônio que a gente pode chamar de pós-sináptico, e aqui nós temos um espaço entre os dois neurônios, que é chamada de fenda sináptica. Então, esse neurônio que sofreu uma despolarização, chegou a atingir um potencial de ação, e esse potencial de ação foi capaz de liberar aqui o neurotransmissor. O neurotransmissor foi sintetizado pelo neurônio, ele foi armazenado pelo neurônio, mas é o impulso nervoso que gera um estímulo para a liberação desse neurotransmissor. Então, o neurotransmissor foi liberado, esse neurotransmissor chegou até a fenda sináptica, e ele vai atingir os receptores pós-sinápticos. Esses receptores pós-sinápticos são os responsáveis por gerar um segundo estímulo para que a célula seguinte propague, assim, esse impulso nervoso. Esse impulso pode ir desde o seu nervoso central até os órgãos periféricos. Bem, mas esse neurotransmissor, ele não tem apenas esse caminho, que é o receptor pós-sináptico. Ele pode agir também em receptores pré-sinápticos. Ele pode também ser recaptado, recapturado pelo neurônio pré-sináptico, recapturado para diminuir, assim, as concentrações do neurotransmissor. Então, o processo de despolarização é responsável pela liberação do neurotransmissor. O neurotransmissor é sintetizado pelo neurônio, ele é armazenado. Não é a despolarização, não é o potencial de ação que estimula a síntese do neurotransmissor. Mas o neurotransmissor armazenado é liberado pelo processo de despolarização. Então, aqui nós podemos ver uma imagem, uma imagem de uma microfotografia, mostrando aqui o neurônio pré-sináptico, aqui o neurônio pós-sináptico, aqui nós temos a fenda sináptica, e aqui a liberação de um neurotransmissor, uma vesícula, em processo de exocitose, com liberação do neurotransmissor, a partir de uma despolarização do membrano. Bem, mas no sistema nervoso central, quais são os principais neurotransmissores que são produzidos pelos neurônios no sistema nervoso central? Então, nós temos o neurotransmissor GABA, ácido gamma-minobutírico, o glutamato, a acetilcolina, a dopamina, noradrenalina e serotonina. Desses dois, desses neurotransmissores, dois nós já vimos, já falamos em aulas passadas, quando estudamos o sistema nervoso autônomo, que a acetilcolina é o principal neurotransmissor do sistema nervoso parasimpático, e a noradrenalina é o principal neurotransmissor do sistema nervoso simpático. Mas não é apenas o sistema nervoso periférico que produz acetilcolina e noradrenalina, no sistema nervoso central, também produz acetilcolina e noradrenalina. E é nesse contexto que a gente vai ver a ação desses dois neurotransmissores. Então, falaremos, na segunda parte dessa aula de introdução à farmacologia do sistema nervoso central, falaremos sobre cada um desses neurotransmissores, quais são os seus receptores, quais são as vias neuronais existentes e onde elas são encontradas no sistema nervoso central. Então, os neurotransmissores, eles são derivados de diversos compostos, a gente pode ver alguns aqui, são derivados de aminoácidos, como é o caso do ácido aspartico, o aspartato, como é o caso do ácido glutâmico ou glutamato. A glicina também é um neurotransmissor que é um aminoácido, a origem de um aminoácido, e o ácido gamma-aminobutírico, o GABA, também é derivado de um aminoácido. Outros neurotransmissores também importantes são a adenosina, o óxido nítrico e a acetilcolina. E também nós temos neurotransmissores derivados de aminas biogênicas, as catecolaminas, que são a dopamina, a epinefrina e a norepinefrina, e outras aminas biogênicas, que é a histamina e também a serotonina. Então, nós temos diversas origens dos neurotransmissores, aqui são apenas alguns, aminoácidos é uma importante fonte de síntese de neurotransmissor. Também, aminas biogênicas, muitas delas derivadas de aminoácidos, também são importantes fontes de neurotransmissores. Bem, mas esses neurotransmissores, eles se organizam, melhor dizendo, esses neurônios, eles se organizam em vias neuronais. Então, o sistema nervoso central é composto de diversas vias neuronais que são formadas por neurônios que produzem em comum o mesmo neurotransmissor, que produzem também em comum o mesmo receptor para se ligar ao neurotransmissor. E essas vias neuronais, elas podem ser divididas em dois grupos, as vias abundantes, aquelas vias que praticamente todos os neurônios, ou uma grande parte de neurônios do sistema nervoso central, possuem neurônios que produzem aquele mesmo neurotransmissor. É o caso da via gabaérgica, produtora do gaba, e a via glutamatérgica, produtora do glutamato. Esses neurotransmissores são produzidos por neurônios que são encontrados em praticamente todas as partes do sistema nervoso central. Já outras vias são chamadas de vias concentradas, que apresentam regiões, constituem conjunto de neurônios específicos em determinadas regiões cerebrais. Nós temos as vias colinérgicas, que produzem acetilcolina, a via noradrenérgica, produtora de noradrenalina, via dopaminérgica, produtora de dopamina, e a via serotoninérgica, produtora da serotonina. Então, chegamos ao fim dessa primeira parte da aula de introdução à farmacologia do sistema nervoso central. Na segunda parte, nós veremos como os neurotransmissores são sintetizados, como é que eles agem, quais são as vias principais encontradas no sistema nervoso central produtora de determinados neurotransmissores, e quais são os principais receptores para esses neurotransmissores, e qual o mecanismo de ação desses neurotransmissores. Então, não perca a segunda parte dessa videoaula, e até lá.